Hoje as notícias do mercado de skins de CS estão insanas e eu venho trazê-las pra vocês. Uma nova Nomad Top 1 do mundo foi dropada essa semana. A nova AK661 StatTrak Factor New supostamente tem uma oferta milionária em dinheiro. E vamos analisar o que tá rolando com esse mercado de skins de CS durante os últimos dias e o que pode acontecer daqui pra frente. Bom, a notícia da AK661 StatTrak Factor New foi o que bombou o começo do ano até agora em termos de skins de CS. O fato dessa skin ter sido gerada no primeiro dia do ano, pelo menos na data base do Buff 63 foi esse dia que a AK apareceu lá dentro, acabou repercutindo no mundo inteiro e muitas postagens a respeito desse novo item surgiram trazendo mais atenção pro mercado de skins Blue Gems como um todo, né? O segundo major desse ano vai ser na China, em Xangai. E eu acho que é simplesmente um timing muito bom o aparecimento dessa AK661 aqui que pode valer um milhão de dólares na China, inclusive, né? O que é interessante. Já tivemos uma fake news essa semana de que 4xbypowers teriam sido aplicados aí na AK661 StatTrak Factor New, coisa que inclusive dá pra gerar aqui no CS2, claro que é fake, não especionando uma skin que nem sequer existe, né? Mas só pra ver como que dá pra enganar facilmente alguma pessoa, né? Então eu vi algumas pessoas repostando isso e realmente era só um bait, tá? No próprio post, é fake, tá? E tipo assim, não aconteceu. Mas o que eu acho que aconteceu, e é real, é que alguém ofereceu já 888 mil dólares pela nova 661 StatTrak com o menor float do mundo. Pelo menos foi isso que postou o Twitter aqui do Price Empire, que é uma database de skins que eu uso bastante. Eu acho que eles não postariam essa notícia se não tivesse pelo menos um fundinho de verdade. De qualquer forma, essa suposta oferta bate com o valor de mercado que pensam que essa skin deva ter, que seria entre 800 mil dólares e 1 milhão de dólares, simplesmente pela raridade, pelo desejo dos colecionadores de ter esse item, né? Que seria muito provavelmente um dos dois únicos itens do CS que valeriam perto de 1 milhão de dólares. A AK e a Karambit 387, no caso a única que foi dropada até hoje, né? Em Factor New. Essa daqui, o preço dela, eu já ouvi alguns gringos avaliarem em possivelmente 2 milhões de dólares no dia de hoje. No caso da moral, eu acho que não tinha variations, né? Então pra K661 StatTrak Factor New vender por 1 milhão de dólares, olha, basta um colecionador bilionário que está muito a fim de comprar esse skin aqui, tendo convicção de que possivelmente ela vai ficar para sempre como única no mundo nessa condição, nesse float com o stat track. E bom, vamos para outra notícia que abalou meu coração quando eu vi. Uma nova Noma de 577 Minimoware acaba de ser dropada em uma caixa. Ela tem um float um pouquinho mais baixo do que a minha, por isso que eu fiquei triste, porque a minha 577 acaba de descer uma posição no ranking mundial de floats, mas não é um problema. Eu não acho que isso vai fazer a minha faca desvalorizar e eu também não estou afim de vender ela nunca. E bom, acabou de ser dropada essa daqui que é a hashtag 577 com o float 0.13. Essa faca já foi dropada seis vezes em Minimoware e uma em Factor New. A Factor New vendeu por 177 mil dólares há poucos meses atrás. Portanto, eu penso que essa daqui, essa Minimoware que acaba de ser dropada um dia atrás, possa valer aí fácil mais de 100 mil dólares, tá? Mano, essa faca aqui, Minimoware, é praticamente perfeita, praticamente igual em Factor New. E é uma faca, assim, que a galera da China gosta muito. Inclusive, está no inventário de um colecionador de skins da China. Eu não tenho certeza se ele dropou ou se ele comprou a faca, mas o inventário dele já tinha algumas skinzinhas de CS. Se ele dropou, mano, sorte grande. Ele acabou de conseguir aqui uma das facas mais bonitas hoje em dia do CS inteiro. E, ó, quando eu entro no inventário aqui, está privado. Talvez para espantar as pessoas aí que estão tentando adicionar, né? E, bom, para a gente entender qual que é o cenário atual do mercado de skins de CS, semanalmente eu tenho tentado trazer para vocês aqui uma análise de um ou dois índexes de skins de CS. Então, eu estou olhando bastante, ultimamente, o eSport 300, que é basicamente um compilado aí do valor de 300 skins, como elas se comportam, né, durante um certo período. E a gente consegue ver aqui, o último mês não foi muito legal para as skins de CS. Trazendo aqui uma visão um pouco mais ampla, ou até o máximo possível aqui, a gente vê como que o mercado está bem longe do que ele esteve já no topo. Foi abril de 2024. E cruzando aquele índex com esse outro aqui, que é do Price Empire, a gente vê que, realmente, desde que o CS2 foi lançado, o mercado vem só caindo. Só que ele estabilizou nesse momento aqui. Penso eu que estamos em uma fase bem mais estável, uma fase de começar a investir em skins que a gente quer comprar. Eu, particularmente, tenho adotado a principal visão durante os últimos dias e semanas. Fugir de comprar skins líquidas que são caras, que dificilmente vão dobrar de preço em algum momento, e focar em algumas skins que eu acho que tem uma chance maior de valorizarem. É o que eu fiz recentemente, por exemplo, comprando uma Karambit Gema Doppler Phase 1. Uma skin que, pô, ela foi bufada no CS2, realmente, e por isso as pessoas estão comprando mais, está tendo mais demanda por esse item. Com isso, pode ser que o preço dela continue subindo, mesmo com o mercado estável. E se a gente procura aqui pelas Gema Doppler, Factory New, Non-Static Track, Sense Rara, Sense Emeralds, a gente vê que o mercado está saudável para esse tipo de skin, por exemplo. Então, é onde eu estou gostando de colocar um pouco do meu dinheiro em skins, digamos assim. E esse está sendo o meu tipo de faca favorito para investir no momento. Eu simplesmente acho que as skins Gema Doppler estão muito bonitas, estão muito líquidas, estão fáceis de serem vendidas. Então, assim, sempre que eu compro uma faca como essas aqui, eu acabo vendendo elas bem rápido. O mercado está com uma alta liquidez para esses itens que estão um pouco mais belos, porque eles realmente estão com uma demanda um pouco maior. E a oferta continua igual. Então, alguns deles, como a gente está vendo aí, né, as Karambits Diamond Gems, estão valorizando bastante durante as últimas semanas, indo contra um mercado que está completamente estável e parado. E, tipo, vou ser sincero com vocês, eu estou achando até meio roubadas as skins Gema Doppler. Eu comprei essa Butterfly, que está aqui até escondida, que eu achei, sinceramente, muito, muito, muito linda. Ela é uma Butterfly Gema Doppler Phase 4, só que ela está cheia de ciano aqui no Playside da skin, tá ligado? Então, eu estou gostando de investir nesse tipo de item atualmente. Eu acho que são muito interessantes essas skins. Vocês percebem um pouco para onde que o mercado foi agora? A demanda está muito alta para esse tipo de skins e o dinheiro está concentrado nelas. Então, eu acho que, em um médio e longo prazo, a gente vai conseguir colher bons lucros se a Valve não mexer nas skins Dopplers e Gema Dopplers. Por outro lado, se a Valve não estiver nem aí em manter as Gema Dopplers e as Dopplers do jeito que elas estão e, possivelmente, nerfá-las, aí sim, eu acho que esses itens aqui vão ser afetados. Mas o que eu consegui perceber, analisando esses índexes, inclusive, esse Parcimpar 301, ele é tipo o Spart 300, é que, conforme o CS2 for perdendo a sua player base e foi caindo a quantidade de jogadores, os itens como um todo começaram a ficar mais baratos, porque a demanda baixou. Então, a gente vai ver muitos itens que, individualmente, vão se comportar exatamente como esse gráfico aqui, como foi o caso aí de, basicamente, qualquer skin de luva ou faca durante os últimos meses. Mas algumas skins seguraram bem o valor delas. Um caso aí, em específico, é a Karambit Gema Doppler. Olha só esse skin, como que ela continua custando o mesmo valor do Pico do Mercado, que eu falei que tinha sido em abril, né? Ela chegou a custar aí 1.750 dólares, mais ou menos, e hoje em dia essa faca continua a casa aí dos 1.750 dólares. Essa faca aqui, na Gema Doppler Phase 2, já se comportou um pouco diferente. O preço dela no Pico do Mercado, em abril do ano passado, chegou em 3.000 dólares, e hoje em dia essa faca aí tá sendo vendida em torno de 2.350 dólares. Agora, a Karambit Gema Doppler Phase 3, que é, tipo assim, uma das queridinhas, é uma que pode vir com uma grande quantidade de ciano e tá muito, muito, muito linda e bufada no CS2, essa tá se comportando mais ou menos igual a Phase 1. No topo do mercado ela chegou a custar 1.800 dólares, hoje em dia ela tá vendendo por um pouco mais de 1.700, então tá bem estável e não caiu 30%, igual todo o resto do mercado de skins. Por último, a Gema Phase 4, que acaba que é bem parecida com a Phase 2, essa teve uma queda significativa também de 2.000 para hoje em dia 1.700 dólares. E bom, essa foi uma análise que eu quis fazer mostrando pra vocês o cenário geral e o cenário específico de algumas skins que conseguiram se manter e até valorizar durante as últimas semanas. Então essas são as skins que eu tô mais focado em negociar ultimamente. Mas eu acredito que mudanças estão chegando, talvez até no momento que eu tô postando esse vídeo. A Valve, por exemplo, pode estar bufando as facas safiras, que não estão puxando aquele roxo que elas puxavam no CSGO, elas estão puxando um pouco de verde. As rubis, pra mim, estão praticamente perfeitas, mas muita gente acha que elas estão trazendo um pouquinho de laranja, que talvez ela não deveria trazer, e sim, sei lá, um pouco mais de vermelho, quase que vinho. E essas facas, as Doppler Jams, sofreram bastante recentemente, não teve uma que não corrigiu aí e perdeu perto aí de 30% do valor desde a metade do ano passado. Ainda fica a dúvida se a Valve vai deixar as facas Black Pearl assim, bem mais roxas, bem mais lindas. Essa daqui é uma exceção do mercado também, é uma faca que não caiu igual o resto das outras skins, simplesmente porque elas estão bem mais divertidas, né? Então aquilo que eu tenho falado desde o beta do CS2, que comprar skins de CS, por enquanto, é apostar contra a Valve, eu acho que continua sendo verdade isso. E tirando uma pequena porção de skins que a gente viu subir de preço durante os últimos meses, no geral, esse mercado tá sendo mais complicado mesmo, pra ter um lucro aí a curto prazo investindo em skins, mas pra mim continua sendo um mercado muito bom, pra conseguir fazer um profit todos os dias, comprando, trocando e vendendo itens, e deixando uma parte do seu dinheiro que você quer aí ter em skins de CS, aplicado em itens fortes pra valorizar ao longo prazo, independente do que aconteça. E eu tenho certeza que a Valve tá cozinhando um update grande no CS2, porque no último update, que inclusive chamou bastante atenção no Twitter, eles colocaram a única atualização, consertar um buraco na geometria, que basicamente foi um pequeno update, né? Então, assim, já se passaram mais de três dias desse update aqui. O único update do ano de 2024 antes desse tinha sido no dia 4 de janeiro, ou seja, no que que eles estão trabalhando durante aí o último um mês inteiro. Em breve, acho que a gente deve descobrir. E o meu palpite é que seja uma grande atualização no CS, possivelmente trazendo aí um novo modo de jogo. Talvez nem caixa, nem operação ainda, tá? Mas simplesmente um novo modo de jogo aguardado por muitos aí, como, por exemplo, a Danger Zone 2, já traria uma nova player base retornando. Uma player base que tá perdida por não jogar aí o CS normal. Talvez querendo voltar aí pra jogar uma Danger Zone nova, eu mesmo jogaria muito uma Danger Zone 2, e eu acho que muita gente jogaria também, trazendo o CS aí um novo pico de players, quem sabe, no médio prazo. Sei lá, eu não acho que Danger Zone 2 sozinha vai trazer 500 mil players de volta pra jogar CS, mas um crescimento mês a mês, como rolou aí durante os últimos 30 dias, faz o CS crescer novamente de volta aí pra perto de 2 milhões de jogadores, quem sabe. O pico quando o mercado tava, tipo assim, no auge, eram 1 milhão e 800 mil jogadores, e agora a gente tá sofrendo pra bater aí 1 milhão e 200 mil, então o jogo tá longe do que já esteve no all-time high de players e de preço de skins. E eu torço pra chegada de uma nova caixa, junto aí com o Major, operação no tempo da Valve, e aos poucos as skins vão subindo de preço. A gente se vê na próxima, espero que vocês tenham gostado dessa análise, um abraço, falou!